Olá internautas, Mirante News, notícias do Primavera, aliás o Primavera começou o campeonato muito bem, mas infelizmente nas duas últimas rodadas tropeçou, perdeu em casa para o Novo Orizantino e foi visitar nesta quarta-feira a Portuguesa Santista e também perdeu, aliás a Portuguesa Santista que vem muito bem no campeonato, veja o que aconteceu no jogo. Aí para você o árbitro autoriza, a bola está rolando para você, aqui no Urico Mursa. Abriu, pode bater daí, bateu, não foi a perna, boa. Boa, bola na esquerda, sobe mais que todo mundo o André Luiz. Pé direito, nela, passou e a defesa. Grande defesa do André Luiz na cobrança do Danilo Pereira. Partida 0x0, campeonato paulista Série A2. Soco na bola do André Luiz. Perdeu, posse de bola para o Primavera. A bola é boa, é boa, a bola pintou a batida. Dois alas, né, rápido, olha lá, olha a transição rápida. Olha, boa transição, partiu em diagonal, opa! Marca penalidade máxima ao árbitro da partida. Você acompanhou o lance em diagonal. Fiquei em dúvida do... Ah, não, eu fui com camisa 7, sim, viu, Edu? E aí, acaba sofrendo a falta quando partiu em diagonal. Você vê no replay aí, ó. No que ele partiu, Felipe Cruz, você vê no replay, toma realmente o rapa por baixo. O árbitro acompanhava muito o lance. E ficou sentindo, ficou sentindo realmente ali no gramado. Reveja o lance. Jogada na entrada da área. E aí, pelo replay, foi realmente o pênalti. Ah, não dá. Toma longa distância. Vai autorizar o árbitro. Bruno Santos. Vai correr para a bola. Ele contra o Leandro. Bateu o pé direito. E o gol. Do Primavera, Bruno Santos. Camisa número 9. Ele bateu com rara beleza. Veja aí. Partiu. Deu a meia paradinha, né? E aí, goleiro num canto, bola no outro. Ele bateu rasteiro no canto esquerdo. Com rara habilidade, hein, Luiz Ademar? Tá franque e aberto. Tocou. Ele a bola, o goleiro, o gol. Ele a bola, o goleiro, o gol. Acabou perdendo o Felipe Cruz. Maravilha quando aponta o centro do gramado. Tiago Lourenço Matos. E coloca ponto final. Neste primeiro tempo. Gol de Bruno Santos. O Primavera tá vencendo por 1 a 0. Sabe o que é sucesso para a Brasa? Sucesso é ver você inventando e montando receitas com nossos produtos. É estar presente nos seus momentos mais deliciosos. É ver a nossa marca na sua mesa. Ter um portfólio completo que agrada a todos os gostos. É ouvir você dizer ao final. Estava delicioso. Agradar você é o que nos faz bem. Vai com Brasa, que é sucesso. A bola está rolando para o segundo tempo na cidade de Santos. Olha aí, ele foi arrojado na bola, o Bruno Santos. Batida de fora da área e apintando o golaço. Depois de tirar o Arthur, a bola sobrou para o Dudu. Dudu levantou a cabeça e meteu um tirambaço. Reveja o lance. Ela chegou a triscar no travessão. Olha o arremate. Que defesaça do André Luiz. Que portentosa defesa na descida perigosa. Reveja o lance. Fez o giro. Experimentou. Deu um efeito danado, mas estava bem. Olha o Dudu. Cruzamento. Saiu o goleiro mais que todo mundo. E olha a Portuguesa no ataque. Olha a Portuguesa no ataque, rapaz. Diogo Carlos. Diogo Carlos. Saiu o camisa 11. Olha o cruzamento da Brioza. O cabeceiro. A grande defesa mais uma vez do André Luiz. Está impossível, goleirão. E foi o camisa 16, Pedro Felipe. Acabou de entrar, deu essa cabeçada aí o Pedro Felipe. Do Primavera. Foi citado agora há pouco pelo nosso torcedor. Dudu insiste. Carlos Alberto está pedindo bola. Dudu partiu para o meio. Toque. Fez um do... Opa! Marcou o pênalti. Luiz Adhemar. Eu quero ouvi-lo. Foi o carrinho do João Pedro. A impressão que eu tive que foi na bola, na tentativa do Pedro Henrique. Eu quero rever o lance. Olha lá Luiz Adhemar. A jogada mais uma vez. Ele cortou. Recebeu sim a pancada. Mas eu quero a sua opinião. Nesta grande jogada do Pedro Henrique para a portuguesa Santista. Pênalti para a Brioza. Autoriza o árbitro. Partiu, caiu. Mancho. Gol da portuguesa Santista. Caiu mancha a camisa. Número nove. Bateu também com rara beleza. Tomou pouca distância. Meteu uma chapadinha goleiro no canto. Bola no outro. Empata o jogo aos 40 minutos. Está tudo igual. Portuguesa Santista um. Primavera também um, Luiz. Olha o Pedro não. Vem para a cobrança do escanteio. A chance aos 47. O árbitro prometeu até 52. Boa bola e o gol. Boa bola e o gol da portuguesa Santista. Evandro Camisa, número 13. Numa jogada rápida. E de repente a bola sobra. No que escapuliu, ele estava no lugar certo. Na hora certa. Meteu com raiva para o fundo do gol. Fazendo aí o segundo da briosa. No vira que virou. Olha o Dudu. Bate na barreira novamente. Essa é para você dar paulada, né? Olha a jogada estava valendo tudo isso, gente. Quando aponta o centro do gramado. Aos 54 minutos. Tiago Lourenço mata e coloca. Ponto final no jogo. Num grande jogo de futebol para você. O Primavera vencia a partida. Por 1 a 0. Até os 40. Depois. Bom, como vocês acabaram de ver aí, infelizmente, 2 a 1 para a portuguesa Santista. Confira agora a classificação do campeonato. Em primeiro lugar ainda vem a Ponte Preta com 25 pontos. No seu encalço, a Portuguesa Santista em segundo lugar com 22 pontos. Na terceira colocação vem o Novo Horizontino com 22 pontos. Na quarta colocação, o Noroeste de Bauru com 19 pontos. O Primavera aparece na quinta colocação com 14 pontos. Na sexta colocação vem o Veloclube com 14 pontos. Em sétimo lugar está o Juventus com 13 pontos. E na oitava colocação vem o Rio Claro com 12 pontos. Bom, vamos torcer que na décima primeira rodada o Primavera volte a vencer. Vai ser contra o Leme, Lemense, às 15 horas, no dia 18 do 2. Vamos lá, Primavera! Música Música